Fala galera que assistiu o meu canal tudo bem com vocês meu nome é Gabriel como você já sabe e hoje eu vou mostrar o meu vídeo game que é o xbox 360 né PS4 mas esse tá bom né para mim e galera só que esse controle aqui tá quebrado mas dá para jogar entendeu esse daqui é o original original porque eu tirei os negocinho mas ele é original vou mostrar nos jogos tem o Fifa e o pés é pegar aqui desse índice e aqui o black 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 esse daqui ó meu deus esse daqui marcou a minha infância toda black velho jogava muito esse foi o vídeo galera e adieu